Hum, que saudade de Mulheres de Areia, um novelão daqueles que marcaram a vida de muitas pessoas. Vários personagens inesquecíveis, atores fantásticos, considerada uma das maiores novelas brasileiras de todos os tempos. Não só no Brasil, como no mundo. Então vamos relembrar os atores de Mulheres de Areia que já partiram, que já nos deixaram na saudade. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco social Mulheres de Areia, começando. Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Se tá bom, dá aquela força pro canal, pra que outras pessoas também possam saber um pouco mais sobre Mulheres de Areia. E mataram a saudade de grandes atores que, infelizmente, já nos deixaram. Olha só, essa foi a primeira marca de Mulheres de Areia, novela de 1973, na extinta TV Tupi. Mas em 1993, a novela entrou pra história da TV brasileira. Glória Pires vivia Ruth e Raquel. Ruth imitando Raquel, Raquel imitando Ruth. E diante desse cenário, duas irmãs gêmeas, uma só atriz, tinha vários atores inesquecíveis. Pessoas super talentosas que marcaram não só essa novela, como várias outras novelas. E, claro, a história da nossa TV brasileira. Como esquecer Tonho da Lua? Como esquecer a praia, aquela praia tropical com Ruth e Raquel? Mulheres lindas, homens trabalhadores e uma história emocionante. Onde Marcos Assunção acaba dividindo seu coração entre as irmãs Ruth e Raquel. Mas quem foram os grandes atores? Pessoas que marcaram a vida de muita gente que já partiram. Quer saber? Então curte aí. Vamos começar por ele. Adriano Reis já esteve em vários vídeos aqui do Bloco Social. Ele viveu o Sampaio em Mulheres de Areia. Faleceu em 2011, vítima de um câncer. Ele também fez Mutantes, sua última novela na Record. Na Globo também fez Barriga de Aluguel e Vale Tudo. Como esquecer? Ele, Adriano, era considerado um dos maiores galãs da TV brasileira na década de 70 e também 80. Tem mais, tem Antônio Pompeu, que viveu o Servilho. Ele trabalhou na Globo em várias novelas, mas suas últimas participações foram na Record. Ele viveu Balacobaco, Rebeldes e Chamas da Vida. O ator foi encontrado morto, infelizmente, em 2016, aos 62 anos. Super talentoso. Mega talentoso o Antônio Pompeu. Tem mais, tem outros atores. Tinha o galã Carlos Zara, marido de Eva Vilma. Eva Vilma foi a primeira Ruth Raquel na década de 70 na TV Tupi. Carlos Zara era o Zé Pedro. Ele fez outros papéis na TV inesquecíveis, principalmente década de 60, 70, 80. Seu último trabalho na TV foi em 98 na minissérie Mulher. Ele também fez Por Amor, Cara e Coroa. Faleceu aos 72 anos em 2002. Não só deixando Eva Vilma Viúva, como muitas mulheres, muitas telespectadoras que eram apaixonadas pelo Carlos. O Chico Terneiro foi um ator, humorista, super engraçado, super talentoso. Ele viveu o Matias. Ele fez vários trabalhos na TV. Faleceu aos 67 anos em 2012. Ele fez As Cariocas em 2010, Mandala, Toma Lá, Daká e vários outros trabalhos. Se é pra falar de talento, a gente tem que falar de Cláudio Cavalcante. Um dos maiores atores da história de nossa TV. Ele viveu Doutor Medeiros em Mulheres de Areia. Mas seu último trabalho na TV foi em Sessão Terapia 2013. Ele também fez A Viagem Rock Santero na década de 80. Faleceu aos 73 anos em 2013, deixando muita história pra contar. Vale lembrar que tinha um grande elenco em Mulheres de Areia. Dari Reis viveu o Bastião. Dari foi super sucesso em novelas da década de 70 e 80. Ele viveu Bang Bang em 2005. Também viveu Torre de Babel. Faleceu aos 84 anos em 2010. Daisy Tenório foi uma atriz que morreu super jovem. Ela faleceu antes mesmo da novela estrear, aos 33 anos, vítima de um acidente. Heloísa Mafalda viveu a Manuela. Bom, Heloísa tem muita, mas muita história pra contar na TV brasileira marcou a minha vida e a vida de muita gente. Seu último trabalho foi em 2002 em O Beijo do Vampiro. Mas ela trabalhou em inúmeras novelas como Brava Gente, Como Esquecer Dona Pombinha e Rock Santero. Ela faleceu aos 93 anos em 2018 e deixou muita saudade. Enio Santos viveu o Joaquim. Bom, Enio teve vários trabalhos na TV. O Cravo e a Rosa foi seu último em 2000. Ele faleceu aos 80 anos em 2002. E quantas foram as novelas? Torre de Babel, Quem é Você e muitas outras. O Felipe Caroni viveu um juiz em Mulheres de Areia. Mas como esquecer ele em Top Model ou em Rainha da Sucata? Meu bem, meu mal. Faleceu aos 74 anos em 1995. O Baby Donatio de Top Model. Teve também o Germano Filho, que viveu o Ataliba. Ele fez seu último trabalho na Globo em 94 em Memorial de Maria Moura. O Irving São Paulo, um grande ator, uma grande perda. Faleceu super jovem aos 41 anos em 2006, vítima de uma pancreatite. Ele viveu o Zé Luiz em Mulheres de Areia. Seu último trabalho foi a série Um Só Coração em 2004. Ele também trabalhou em Sabor da Paixão, A Padroeira e, claro, Como Esquecê-lo em A Viagem. Vários papéis inesquecíveis. Muita gente se queixa até hoje que o Irving São Paulo partiu super jovem. Muito talento. Muito mesmo. Já o Ivan Senna faleceu aos 73 anos em 2009. Como esquecê-lo em Sítio do Percapal Amarelo. Ele viveu um médico em Mulheres de Areia. João Carlos Barroso tem muita história pra contar, minha e sua, com ele em várias novelas. Viveu Daniel em Mulheres de Areia, mas seu último trabalho foi em Zorra Total. Fez também Sol Nascente e foi o Toninho Giló em Rock Santero. Faleceu aos 69 anos em 2019. E, com certeza, como eu disse, muita história pra contar em várias outras novelas. O Joel Barcelos viveu o Chico Belo em Mulheres de Areia. Mas ele fez muitos trabalhos antes de falecer, aos 81 anos, em 2018. Ele fez Linha Direta, seu último trabalho no ano 2000 na TV. Mas também trabalhou em A Justiceira, Engraçadinha e em mais de 30 trabalhos no teatro, cinema e na TV brasileira. Esse cara tinha talento. Olha só, o Jorge Scherkes, super engraçado, viveu o Abílio em Mulheres de Areia. Seu último trabalho foi em 2000 em Zorra Total. Faleceu aos 82 anos. Kleber Dabler, ele era o Padre José em Mulheres de Areia. Faleceu aos 89 anos, em 2007. O Lafayette Galvão era um médico na mesma novela. Ele tem muitos trabalhos, como esquecê-lo em Malhação e D2009, Poder Paralelo, A Viagem. Faleceu aos 87 anos, em 2019, com currículo extenso de novelas. O Moacir Derequem era o Giacomini. Bom, ele fez vários trabalhos. Faleceu aos 74 anos, em 2001. Já o Paulo Goulart é um daqueles atores que enchem a tela e que deixam muita saudade na gente. Ele viveu do nato. Era um vilão naquela novela Mulheres de Areia. Mas como esqueceram ao lado de sua esposa, de Seth Brun. O Paulo faleceu aos 81 anos, em 2014. Mas seu último trabalho foi naquele ano, O Tempo e o Vento. Também trabalhou em Louco por Elas, Tititi e várias outras. Paulo Gracindo é um fenômeno da década de 60, 70, da TV brasileira em todos os tempos. Em Mulheres de Areia, ele foi um padre. Mas como esquecê-lo em vários trabalhos inesquecíveis da TV. Ele trabalhou em agosto de 93. Deus nos acuda, vamp. Faleceu aos 84 anos, em 1995. Paulo Gracindo, esse eu tiro o chapéu. Também tira o chapéu para Raul Cortez, que era o Vigílio Assunção, o pai do Marcos. Marcos era apaixonado por Ruth ou por Raquel. Bom, o Raul Cortez, dispensa apresentações, fez seu último trabalho na minissérie JK, em 2006. Faleceu aos 73 anos, com um tumor no pâncreas, deixando muitos fãs, muitas saudades, em 2006. Quanto talento! Quem também tinha talento para dar, para vender, para emprestar, era o Sebastião Vasconcelos, que era o pai da Ruth e da Raquel. Era o seu Floriano. Seu último trabalho na TV foi em Os Mutantes, 2008. Fez também Caminhos do Coração, Cabocla. Faleceu aos 86 anos, em 2013. Bom, eu lembro dele em Selva de Pedra. E você? Qual novela você lembra do Sebastião Vasconcelos? Foram tantas! Para encerrar, vou te contar uma curiosidade. Serafim Gonzalez vivia o Garnizé. Mas tanto na versão da Tupi quanto da Globo, ele era o responsável pelas mulheres de areia do Tonho da Lua. Isso mesmo, ele foi convidado para fazer as mulheres na areia. E aí, gostou do vídeo? Que novela você quer que eu conte aqui um pouco mais? Se você quer, se você gosta de saber sobre novelas, cinema, fofoca dos famosos, então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social, um beijão, tchau, tchau! Tchau!